Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu vou falar então de mudanças no mapa e também no lobby muito em breve. De mudança no mapa não é do Castelo do Coral que eu já tinha comentado, e sim em Alameda Arborizada. Tipo assim, na última atualização, nada de mudança de Alameda acabou sendo encontrado nos arquivos, mas a Epic Games, sem querer, eu não sei se foi sem querer, mas enfim, eles modificaram uma missão em comum que já revela pra gente que de fato essa cidade vai ser modificada em breve. Olhem só, como dá pra ver essa tarefa em comum diz o seguinte, Pouse na Alameda Incubadora, ou seja, o nome da cidade vai ser modificado de Alameda Arborizada para Alameda Incubadora, indicando que sim, a cidade vai sofrer alguma modificação. Só que um detalhe, eu não acho que Alameda vai ser destruído, Castelo do Coral sim vai ser removido do mapa, como eu já tinha comentado, tem vazamentos confirmando isso, mas essa mudança de Alameda provavelmente vai ser somente com a chegada dos parasitas alienígenas. Todo mundo sabe que os parasitas foram lançados aqui nessa semana, só que eles não estão pelo mapa todo, na verdade, tem pouquíssimos parasitas disponíveis na partida e tudo mais, mas a Epic Games já confirmou que a quantidade deles vai aumentar ao longo da temporada. Então, provavelmente, na Alameda Arborizada vai ser o próximo local a ser atacado pelos parasitas, eu não acho que vai ter uma grande modificação nessa cidade, então, se você gosta muito de Alameda, não fique preocupado, a cidade provavelmente não será removida, só será infestada, digamos assim, pelos alienígenas. E já aproveitando aqui o assunto dos aliens, outra coisa também que vai ser modificada é o lobby do jogo. Como dá pra ver na tela, o Leaker Hypex acabou sim já vazando, então, as próximas imagens do lobby que vão chegar no jogo durante os próximos dias. Dá pra ver que a quantidade de ovos de parasitas vai cada vez mais aumentar no lobby. No momento, não tem nenhum ovo, tá ligado? Então, eu acho que essa quantidade de ovos no lobby vai também acontecer com a quantidade de parasitas no mapa do jogo. Então, quanto mais ovos aparecer no lobby nos próximos dias, mais parasitas estarão disponíveis no mapa do Fortnite, tá? Lembrando que essas mudanças, tanto em Alameda quanto no lobby, a gente não sabe quando que vai acontecer, mas provavelmente vai ser já nos próximos dias, tá? Como eu falei, provava, né, que no final da temporada, boa parte do mapa esteja infestada pelos parasitas, né, e o local, né, que vai ser o próximo a ser atingido vai ser a Alameda Bruizada, mas provavelmente outros locais em seguida vão ser infestados pelos aliens aí também. E sendo bem sincero com vocês, eu gostei disso porque eu curti bastante os parasitas, tá ligado? Eu achei, tipo, um item bem diferenciado, uma gameplay bem diferente, aí utilizando o alienígena no rosto, né, o parasita alienígena no caso. Então comenta aí se você também gostou do item ou não, enfim, eu quero saber as opiniões de vocês. Se você não gostou, né, provavelmente você também não vai curtir, né, que vão ter mais parasitas até o final aí da temporada. E um assunto que eu quero discutir com vocês é uma sugestão bem interessante que foi postada lá no Reddit pelo usuário chamado BreakMC. Como dá pra ver, a ideia dele é de uma sessão fixa na loja de votos da comunidade. Bom, acredito, né, que todo mundo lembre que um bom tempo atrás a Epic lançou a Escolhas da Comunidade, que também, né, funcionava mais ou menos assim. O pessoal, né, votava na skin, no item, que poderia, né, aparecer ou ser lançado na loja, e o item mais votado aparecia na loja. Ok. Só que tem duas coisas. Uma delas é que, infelizmente, né, a Escolhas da Comunidade nunca mais voltou. Provavelmente não deu tão certo, né, como eles estavam imaginando, porque já faz muito tempo, né, que isso não volta no game. Acho que eles já descartaram essa ideia, tá? Infelizmente, porque eu gostava muito disso. E também outra coisa importante é que essa sugestão é bem diferente, porque é uma sessão fixa na loja. Pra quem não lembra, as Escolhas da Comunidade não aparecia todo dia. Era, tipo, a cada três semanas, a cada mês. Então era com pouca frequência. Essa ideia aqui do cara, né, na verdade, ter uma sessão fixa na loja, onde todo dia apareceriam cinco itens diferentes, né, pra galera votar, e o item mais votado ia aparecer na loja, né, um ou dois dias depois. E não seria uma votação obrigatória. Pra quem não lembra também, as Escolhas da Comunidade era obrigado a galera votar, tá ligado? Quem entrava no jogo já tinha que votar, né, aí na skin que mais quer que volte na loja. Só que muita gente, na época, tipo, não gostava dos itens que apareceram na votação e era obrigado a votar em um item mesmo assim. E essa sessão aqui fixa ia ser diferente. Não ia ter notificação no menu, na aba de notícias. Todo dia, né, você poderia ir lá votar em qual item você quer que volte na loja. E tudo bem, tá ligado? Você não precisa votar se você não quiser. Se você não gostou de nenhum item, você não é obrigado a votar. Então ia ser muito melhor também na questão aí da quantidade de votos, né? Eu não sei se isso seria muito difícil pra Epic Games fazer, mas eu acredito que não, né? Porque a Epic é muito capaz de fazer uma coisa dessas e eu gostei muito dessa ideia. E outra coisa importante é que se a Epic Games quer decidir, né, quais itens irão aparecer na votação. Provavelmente, né, as skins mais raras, eles não iam colocar, tá ligado? Mas mesmo assim, né, tudo bem. Acho que seria legal a galera votar, né, no item ali do 5, né, que apareceu na votação. O item que a galera mais gostaria de comprar na conta e tudo mais. E eu acho que isso poderá dar muito certo, né? Afinal, a loja de itens já tá bem grande, né? Já tem muitas sessões e poderia ter uma sessão diferente, né, onde todo dia a galera poderá votar, né, no item aí que poderia estar voltando na loja. Mas enfim, apenas uma sugestão, né, postada lá no Reddit. Pelo que eu dei uma olhada nos comentários, a galera gostou bastante, mas não quero dizer, né, que isso de fato vai ser lançado no jogo. Eu gostei bastante da ideia, mas enfim, comenta o que você achou disso aqui também, se você acha que dera certo ou não aí dentro do jogo. E hoje de manhã, mas nos foi liberado 3 novas tarefas do evento Verão Cósmico. E eu postei um shorts mais cedo, né, mostrando como que você resolve todas as novas tarefas em uma única partida, tá? Então, se você tá com dificuldade em fazer as novas tarefas, né, principalmente a de reviver companheiros de equipe, dá uma olhada no primeiro shorts que eu postei hoje no canal, tenho certeza que pode te ajudar. E, manos, olhem só, hoje a Epic Games também anunciou, então, a skin, né, do próximo mês da mensalidade do mês de julho, que vai ser a skin do Loki, né? Todo mundo já sabia que o Loki, em algum momento, ia chegar no jogo, né, afinal, na temporada passada, ele apareceu numa tela de carregamento, e agora, né, oficialmente confirmado, então, vai ser a skin da mensalidade de julho. Então, se você já é assinante, né, do Clube Fortnite, e você gosta muito do Loki, você não precisa, né, cancelar a sua assinatura, né, você pode continuar, então, muito em breve, você vai receber a skin do Loki na sua conta. No momento, a skin não foi 100% revelada, mas, né, provavelmente, todo mundo sabe como é que vai ser, né, porque o Loki não tem muito o que esconder. Talvez ele vai ter algum estilo diferente, mas eu acho que não, né, porque o Arrow, por exemplo, foi lançado no início do ano, e não teve nenhuma modificação, nenhum estilo extra, né, então, eu acho, né, que o Loki também vai ser somente o personagem como todo mundo aí já conhece. E pra finalizar, então, eu quero falar a respeito da nave espacial gigante, né, que está em cima do mapa, que, pra quem não sabe, ela está se movendo, tá? Olhem só que interessante, o Hypex postou, né, essas quatro imagens no seu Twitter, né, comparando, aí, o dia 8 de junho, até hoje, né, que o dia 8 foi o lançamento da temporada, dá pra ver, né, que na época a nave estava mais no canto esquerdo ali do mapa embaixo, né, dá pra ver a sombra ali da nave gigante, no dia 23 de junho, né, já tinha se modificado, já tinha andado um pouco pro lado, o dia 24, que foi ontem, né, andou mais um pouco, e hoje andou mais um pouquinho, né, então, de fato, a nave está se movendo, provavelmente, né, em algum momento aqui da temporada 7, ela vai ficar exatamente, né, no centro do mapa, porque todo mundo sabe, né, tudo acontece no centro do mapa, ali onde ficava o Pináculo, né, agora tem aquela cratera ali e tudo mais, então, fique esperto, né, porque a nave também está se movendo aos pouquinhos, e quem sabe, né, durante as próximas semanas, já pode, né, ficar centralizada no mapa do jogo, mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, se você gostou da sugestão, né, de colocar uma aba fixa, uma seção fixa na loja de votação da comunidade, eu sinceramente ia gostar muito disso, né, não sei se ia dar totalmente certo, mas eu gostei da ideia, né, mesmo assim, claro, quero saber o que vocês acham disso aí também, e se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, também mande para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo, e aquele seu amigo, né, que gostou bastante do Parasita, a alienígena, já para ele ficar ligado que o Parasita, né, vai aparecer com mais frequência nas próximas semanas, aí nas partidas, a quantidade deles vai aumentar bastante até o final aqui da temporada, então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui! E aí E aí Obrigado.